Boa noite, amigos! Estamos aqui diretamente no nosso estúdio da Rádio Brasil Cidadão nesse dia 27 de agosto de 2022, no nosso programa diário das 23 horas, programa Boa Noite Democracia, Boa Noite Liberdade. A Rádio Brasil Cidadão dissemina e lidera uma obra de três décadas, que é a obra da pedagogia da sustentabilidade. Essa obra, quando a gente diz que é de três décadas, na verdade, ela é muito mais do que três décadas. Mas, como o trabalho essencial mesmo de construir a pedagogia da sustentabilidade começou em 1992, nós sempre nos referimos a três décadas de trabalho até hoje. Na verdade, são mais de 46 anos de trabalho nessa direção. Quando nós criamos o Instituto Pai, em 2005, nós fizemos esse planejamento de 2005 até 2035. Então, o Instituto Pai foi criado quando já existiam 13 anos de obra. A obra começou em 1992 e o Instituto Pai foi criado para que ele pudesse desenvolver, pesquisar, desenvolver e criar a pedagogia da sustentabilidade. Então, o Instituto Pai existiu de 2005 até 2019. Foram 15 anos do Instituto Pai, ele, quando foi criado, em 2005, ele foi criado já como organização de interesse público, porque já tinha os 13 anos de obra, de desenvolvimento do trabalho inicial, e ele sustentou essa qualificação durante os seus 15 anos de existência. Nós, em 2019, resolvemos extinguir o Instituto Pai e criar a Rádio Brasil Cidadão, que entrou um ano depois, para que ela fosse a disseminadora desse trabalho da Rede Brasil Cidadão, que foi originária do trabalho do Instituto Pai. Esse trabalho do Instituto Pai, quando ele foi criado e foi feito um planejamento para os 30 anos de trabalho que está aqui, isso é um documento de mais de 200 páginas, esse planejamento definiu a visão, o planejamento estratégico organizacional, os cenários, e os cenários foram para o mundo, para o Brasil e para cada um dos segmentos, segmento corporativo, educacional, governamental, social e solidário, o cenário das ONGs e das OSCIPs, o cenário de parceiros doadores, e aqui uma ressalva. Nós, em 15 anos de existência, tivemos as doações mensais de uma cota de... uma doação anual, uma cota de R$ 100,00 por cada um dos fundadores, que eram 42 fundadores a princípio, e depois ficaram cerca de 30 contribuindo. Então, uma cota anual de R$ 100,00. E durante os 15 anos de existência, o Instituto Pai teve apenas uma doação, que foi da Fundação Telefônica, que a presidente, na época, sentiu a grandeza da obra, e essa doação foi uma doação de R$ 28 mil, que nos permitiu contratar uma consultoria, que modelou e nos orientou de finalizar a criação da pedagogia da sustentabilidade. Declaramos a missão, os pontos fortes, pontos fracos, os objetivos organizacionais específicos. Fomos para o planejamento de marketing para todos os segmentos, corporação, educação, governo, social e solidário. É muito importante dizer que, durante todo esse trabalho de construção, nós estivemos presentes em 297 municípios do Brasil, das grandes cidades brasileiras, todas as sedes de governos estaduais, nas secretarias de educação, e pessoalmente, em 80 delas, e por e-mail, por internet, em 297, em todos os municípios maiores do que 100 mil habitantes. A cada seis meses, nós realimentamos essas secretarias de educação com todas as novidades que existem dessa rede Brasil Cidadão. Fomos também, hoje, 130 das maiores universidades do planeta, em mais de 20 anos.